Olá, meus queridos e amados alunos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal, nosso segundo momento. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre um tema que a gente tem discutido bastante em aulas anteriores, que é sobre a migração. E vamos falar sobre migração e cultura no Brasil. Não importa a cor, classe social também não. Perante Deus somos iguais. Perante Deus somos irmãos. Pretos ou brancos, pardos, amarelos, somos uma nação unidos por elas. Herdamos culturas de todos um pouquinho. A todas as cores saudamos com muito carinho. Viva o preto, viva o branco, o índio e os descendentes. Essa mistura de cores pinta um país da gente. Professora Fatuca Silva, 2019, o texto do projeto Bom Dia com Poesia. E aí a gente começa aí com essa poesia para falar sobre a nossa nação, que é uma mistura aí de raças, né? Uma mistura de culturas que deu origem ao nosso povo brasileiro. E para começar eu trouxe aí um vídeo para vocês que vai falar sobre essa formação do nosso povo. Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Ken Academy Brasil. E nessa aula nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias. Mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas portugueses foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que inclusive fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós, brasileiros, somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura ou até mesmo se somos gordos ou magros ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos pelo que somos. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima. Olá! A população brasileira é bastante miscigenada, tal qual a gente viu aí nesse vídeo que fala um pouquinho sobre a formação da população brasileira. E isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro e os principais grupos foram os povos indígenas, que eram as populações que já estavam aqui no Brasil antes desse encontro dos portugueses com terras brasileiras, os africanos que vieram para ser escravizados no Brasil, no período ainda do Brasil Colônia, os imigrantes europeus que já vêm aí desde a época deste encontro, onde os portugueses descobriram, que a gente vai falar não descobriu, mas encontrou as terras brasileiras e, posteriormente, vieram outras pessoas aí de países europeus. E também os asiáticos chegaram aí ao Brasil, como, por exemplo, os japoneses estiveram no nosso país e todos esses povos se misturaram, formando aí a nossa população brasileira, uma população bastante diversa, uma população miscigenada. E os povos indígenas, como eu disse para vocês, mesmo antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado e era habitado, neste caso, pelas populações indígenas, que eram chamados os índios, que a gente costuma utilizar mais o termo povos indígenas, populações indígenas. Por quê? Porque índio, muitas vezes as pessoas lembram daquela figura do índio que andava nu, com penas, que vivia em otas, que não tinha acesso à tecnologia, e a gente sabe que hoje é bem diferente. Existem diversos grupos indígenas no país e entre as principais estão a Karajá, Bororo, Kaigang e Anomami. São alguns dos exemplos de povos indígenas, mas tem vários outros povos indígenas. E é interessante a gente entender que esses grupos indígenas apresentam cultura e costumes diferentes também, que muitas vezes a gente associa ao índio como se fosse um único tipo de cultura, como se tivessem os mesmos costumes, e não, são populações distintas. No passado, a população desses índios era quase 2 milhões de pessoas, era muita, muita gente aí, muitos índios, né? Porém, foi diminuindo ao longo do tempo, primeiro pela tentativa da escravidão, pelas doenças trazidas aí pelos europeus, e aí essa população foi sendo reduzida. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente a parte do litoral. Não se tratava de um único povo, como eu disse para vocês, mas de vários povos, várias tribos indígenas, cada um tinha sua língua, tinha sua cultura, seus costumes, onde a etnia mais numerosa foram os tupis guaranis, e foram com eles que os portugueses travaram aí o primeiro contato. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios, e sabiam quais as ervas eram nocivas ou não. Por isso tudo, né? Tudo isso que eles já sabiam, né? Que iam aprendendo aí com seus pais, que iam passando de geração por geração, né? Uma vez que eles tinham um contato muito grande aí com a natureza, eles foram ensinando aos portugueses. Um dos exemplos mais claros da permanência da cultura indígena no Brasil pode se comprovar através dos próprios nomes, né? Como Itapoã, Piratininga, Pará, olha o nome de um estado da gente, né? Que é uma palavra aí, um nome indígena. Na culinária, eles também tiveram muita influência, né? Pra nossa culinária. E aí destaca-se o uso intensivo da mandioca, que é chamado de aipim, de macaxeira, a depender aí do local, né? Planta que havia sido domesticada pelos indígenas e que aí tem obrigatório em vários pratos brasileiros. Quem é que não gosta de um aipim, né? Mandioca, macaxeira, que é a mesma coisa. E depois vieram os povos africanos, né? A gente está falando aqui sobre a base. A base da cultura brasileira foi formada aí por esses três povos. Claro que tiveram influência dos outros imigrantes que vieram de outras localidades, mas a base da nossa cultura é através das populações indígenas, os povos africanos e os europeus. O choque dessas três culturas aí deu origem à nossa cultura, juntamente com os imigrantes que vieram aí depois para o Brasil. E aí nós temos os povos africanos, né? O grupo humano que sofreu migração involuntária, porque as primeiras migrações que aconteceram no Brasil, que foram dos europeus, dos portugueses para o Brasil, ocorreu de forma voluntária. Eles vieram porque eles queriam. Mas aconteceu também esse tipo de migração, que era uma migração involuntária. Os povos africanos não queriam vir para o Brasil, eles foram obrigados a vir para o Brasil para serem escravizados. E para isso, eles foram capturados aí, trazidos para o Brasil, especialmente entre o século XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos, eles trabalhavam principalmente aí na cultura da cana-de-açúcar e no café. E eles também trabalharam, lembra lá do ciclo do ouro, né? Nas minerações também. Cada indivíduo trouxe o seu idioma, sua fé, suas habilidades. Não pensem que porque vieram os povos africanos, todos eles tinham a mesma cultura, todos eles tinham a mesma língua, e não era assim. Eram populações distintas, né? Cada um tinha a sua cultura, tinha a sua fé, tinha o seu idioma, né? Desta maneira, este saber foi disseminado tanto nas fazendas onde eles trabalhavam, como também nos quilombos, que eram os espaços de liberdade. Os africanos, eles introduziram alimentos aqui no Brasil, como o feijão, o quiabo. Na música, eles tiveram a influência, né? Que daria a cadência e o ritmo sincopado próprio da música popular brasileira. Igualmente, na dança, verificamos que o jeito de mover a cintura foi herdado dos africanos, o que originou uma infinidade de bailes, como, por exemplo, o machiche e o samba. Olha aí a influência dos africanos na formação da nossa cultura. Os africanos, como os povos de Yorubás e Jejes, trouxeram a religião e seus orixás, que foram misturados à crença cristã. E isso deu origem aos terreiros, né? De Candomblé e, posteriormente, ao Manda no Brasil. Lembrando que, anteriormente, quando eles chegaram, na verdade, no Brasil, essas manifestações religiosas aconteciam de forma sigilosa, né? Eles até tentavam disfarçar, fazendo justamente essa mistura aí com a religião que se tinha aqui no Brasil, porque eles eram proibidos, certo? E aí, posteriormente, conforme o tempo foi passando, aí nós tivemos uma visão maior, né? Uma abertura maior aí em relação às religiões dos africanos, né? Como, por exemplo, o Candomblé e a Umbanda, né? Além disso, várias palavras africanas foram incorporadas também ao português brasileiro. Assim como aconteceu lá, com o nome de alguns locais, né? Que são palavras indígenas, aconteceu também com os africanos. Nós temos palavras como quilombo, marimbundo, moleque, farofa, coxixá, quitute. Essas palavras vieram a partir dos africanos, né? E foram incorporadas aí ao nosso vocabulário. Imigrantes europeus e asiáticos. Como eu disse para vocês, não foram só as populações indígenas e africanas que formaram aí a nossa população, né? Que deram origem aí à nossa população. Os imigrantes europeus também, os asiáticos também. Os primeiros europeus a chegarem no Brasil, como se sabe, né? Foram os portugueses, que tiveram o primeiro contato com os índios aí, né? Em terras brasileiras. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se os portugueses, os espanhóis, italianos, alemães. Esses espanhóis, italianos e alemães, eles vieram para trabalhar nas terras brasileiras, certo? Naquele período, né? Ainda da colonização. E a gente ainda continua recebendo muitas pessoas aí de outros países, né? Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, os sírios, os libaneses, né? Todos esses povos a gente já estudou aí em uma aula anterior e falamos sobre a influência desses povos na nossa cultura. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser um só, né? A miscigenação, que promoveu essa grande riqueza cultural que nós temos. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos tipos, entre outros aspectos aí em nosso território. Dessa maneira, levas de italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis e árabes de diversas procedências, eles vieram ao Brasil. E cada uma dessas populações, né? Acrescentou a sua cultura e os seus costumes à do Brasil. assim, nós temos uma série de pratos, como, por exemplo, o quibe, a espirra, que são de origem árabe, almôndegas pelos italianos, a pizza também, né? Massa é algo que veio aí a partir dos italianos. E os portugueses? Os portugueses aí que fazem parte aí da base, né? Da nossa cultura também. Os portugueses, eles introduziram novos conceitos de sociedade, de economia e religião, muito diferentes os costumes indígenas. Um dos exemplos é a economia. Ao invés de plantar para a subsistência, né? Porque naquela época os índios eles plantavam para eles poderem se alimentar, agora era preciso cultivar produtos em grande escala que pudessem ser vendidos para o mercado europeu. Olha só aí como eles introduziram já algo diferente que é ligado neste caso aí à economia, né? Primeiro, quando eles tiveram contato com os indígenas, eles entraram aí, modificaram, né? Tentaram introduzir a religião deles no meio dos indígenas ali, né? Que era o cristianismo, né? Então, vieram os padres jesuítas que tiveram a missão aí de catequizar esses índios. Olha aí a influência dos portugueses em relação à religião. E esse outro exemplo aí de economia é algo mais forte. Os índios eles plantavam para se alimentar e agora Portugal vem e implanta algo diferente, né? Que é ligado à economia que seria a plantação, o cultivo aí em grande escala a fim de vender esses produtos para o mercado europeu. Também trouxeram a religião, como eu disse pra vocês, né? Que eles impuseram aos indígenas. Além da religião, o português também passou a ser o idioma, né? Do novo território, assim como a organização política e a economia capitalista também que foi implantada aí no Brasil. E olha que interessante, imagine aí alguém chegar no seu território, né? Nós já temos aí, por exemplo, o português como idioma, né? Oficial. E aí chegam no Brasil, por exemplo, ingleses, né? E aí tenta implantar a sua língua que seria o inglês aqui no Brasil e obriga as pessoas a utilizarem, de certa forma, a língua inglesa, né? Como língua oficial. Olha que chato, né? E isso aconteceu com as populações indígenas no Brasil. E a gente falando de tudo isso, né? Embora o Brasil seja um país miscigenado, formado pela mistura de diversos povos, a gente poderia pensar assim, ah, por ser um país tão miscigenado, formado da mistura de tantos povos, por quê? A gente tem no sangue da gente mistura de populações, né? Embora a tonalidade de pele, por exemplo, da minha seja mais clara, mas eu tenho, né? Em algum momento da minha história, da história da minha família, dos meus antepassados, houve uma mistura aí do negro com o branco para dar origem à minha cor de pele, que é parta. Então, houve uma mistura, né? E por nós sabermos que nós somos frutos dessa miscigenação, não deveria haver o racismo. Infelizmente, mesmo a gente sabendo disso tudo, o racismo ainda está presente aí na nossa sociedade. E agora, eu trouxe um vídeo para vocês que a gente vai falar um pouquinho aí sobre o racismo estrutural. Vamos lá? O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão em 1888. Mas mesmo livres, um milhão e meio de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alto, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes e que promovem direta ou indiretamente o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888 os negros eram escravizados e com a abolição e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo. Do branco ser comparado ao negro. De ter as mesmas profissões que os negros. De frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou por que a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros? Mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os autos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que cola informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou patos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista não basta apenas não ser racista. Tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros. Essa luta é de todos. E como eu tinha dito nesse vídeo aí, eles só reforçam o que a gente já estudou já em outra aula, na aula que a gente falou sobre o racismo, a poesia, né? Que a gente viu no início da aula também. Essa aula também serviu para a gente refletir o quanto nós somos frutos dessa miscigenação. E, embora o Brasil seja um país de mistura de culturas, de mistura de povos, nós somos resultado de tudo isso. O Brasil, infelizmente, no Brasil, há esse racismo estrutural, né? E que a gente precisa romper com ele. Como que a gente rompe com o racismo? Como a gente acaba com o racismo? Não tem como a gente acabar de uma hora para a outra, né? Mas, através das nossas atitudes, nas nossas ações, a gente vai conseguindo mudar esse cenário, que, infelizmente, ele é tão triste, né? A gente viver num país que é fruto da miscigenação e que se precisa elaborar leis para garantir direitos aos negros é algo que a gente deveria repensar muito, porque nós temos que ter a consciência e criar na gente a ideia, né? Que é a ideia real de que somos todos iguais, independente da nossa cultura, independente da nossa religião, os nossos costumes, o tipo de idioma, de onde a gente veio, da nossa tonalidade de pele, somos todos iguais. E todos nós merecemos aí respeito, né? E todos nós devemos ter os mesmos direitos. Bom, gente, a nossa aula, ela vai ficando por aqui, pegue lá o seu percurso pedagógico, realize essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser entregues aí às escolas de vocês, certo? Esse nosso primeiro momento está encerrando agora, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. E se vocês sentirem qualquer dúvida em realizar as atividades, essa aula, não somente essa aula, mas também as outras aulas que vocês já viram pela TV ou que vocês não viram, que vocês perderam, que já foram passadas aqui, estão disponíveis lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube, certo? Então vão lá na playlist do quarto ano, ano letivo 2021, que essas aulas estarão disponíveis para vocês. e assistam quantas vezes vocês acharem necessárias até que vocês possam compreender aí direitinho o conteúdo. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau!